bora caralho beleza, tem ninguém jogando não relaxa, ninguém joga nesse jogo insta kiwi, o bagulho o cara tá pegando o zaya terra sem lei aqui? garen fish tá, eu e zaya bot ah, os caras tão sem sup também foda-se, tô no ferro foda-se, ou no lol do pc assim também no ferro, brad não é possível, é pior vou focar aqui, posso fidar na minha primeira partida aqui às vezes eu ainda bugo muito com a movimentação brad, muito, muito então já toma já, tá ligado a gente tacou o machado bota a cara no sol agora, pra tu ver toma toma isso aqui eu troca nunca, tá ligado tô morrendo deu o maquin morre com um hit que porra é essa o maquin morre com um hit mano, eu vou dar um B aqui, tá ligado já vou pegar um power spike da Fzinha, pá mano, eu não tô entendendo, brad eu tô perfeito aqui, cara porra é essa, velho a coluna tá reta, cara quem está sentindo a minha coluna que sou eu, porra não são vocês não, caralho como é F coluna? como é F coluna? tô entendendo, brad F pescoço, ok F pescoço eu aceito pescoço vai drenar ai caralho os cara não entende o dano não, velho ah, não pegou a volta é, 3-0 foda-se a Bt ah, muito difícil movimentar nesse jogo, velho vou dar 3 machados nessa porra 3 machados no celular nessa merda vai, tudo não, tá ali embaixo nem tá vendo o que tá acontecendo o Bt não tá atrás, hein ali, ó morreu coisas que não mudam, né, brad cara, desviou safado, brad Puto! Ih, ultou! Tá puto! Ih, deu uma azedada aí pra mim Ah, não! Ah, ia ser muito calmo, irmão Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo Nem fudendo, nem fudendo Ninguém viu, ninguém viu isso Tô passando mal, velho Mobile player É de boa, testando limites Esse jogo tá ganho já, é de boa Esse jogo vai ser só o Draven melee, velho Mano, é muito difícil controlar, mano, o bagulho da ult, velho Mano, os cara pro tem um bagulho que bota no dedo, não? No dedão, que eu tô viajando Eu já vi um menor com uma paradinha no dedão, velho Pra facilitar azeite Eu já vi uma paradinha no dedão, velho, 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 velho Eu já vi uma paradinha no dedão, velho, 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 velho Eu acho que eu vou desligar essa botinha, velho, 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 velho esse é o mais broken né eu tenho essa impressão E aí 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 Closing 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 Se estiver não está aí tomada em vagabundo Caralho gume seco Aham Meu Deus É Go next aí na família O pulinho que eu dei Tomando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foda-se Foda-se Eu não tenho nenhum Life Shield Basic ali da Doran Tá ligado? Os Miriam me matam nessa situação Agora tem da bota A bota da Life Shield né Ficando doido não Vocês avisam ou avisam que ele vai ser derivado? E aí 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 Tô tentando demais, meu Deus! Pra onde você pode saber? Você viu a minha vida? Você está perdido! Mas você pode prosseguir? Você pode prosseguir? Você pode prosseguir! Você pode prosseguir! Parece um tonal de DRABE! Vídeo!